Nós falamos aqui do rio Itapecuru, nós estamos bem próximo aqui à região central de Caxias, embaixo de uma ponte que é exatamente aqui onde está a estação de coleta de dados hidrometeorológica da cidade de Caxias e aqui onde estão algumas réguas. E a gente vai falar exatamente agora do nível do rio Itapecuru, que ainda é bastante tranquilo, embora algumas chuvas nos últimos dias sejam bem torrenciais, tenham trazido alguma preocupação para uma parte da população de Caxias. Mas, por enquanto, segundo a Defesa Civil, as preocupações não devem ser elevadas, porque o nível do rio ainda está baixo. Vamos ver ali aquela régua que já está quase sendo coberta ali dentro do rio Itapecuru, E aí, como a gente pode perceber, já estamos bem próximos dos dois metros, mais ou menos um metro e noventa e oito centímetros, o que, segundo a Defesa Civil, é um nível bastante tranquilo. A preocupação deve ser elevada quando ultrapassam os quatro metros. Então, neste momento, as chuvas podem vir à vontade, segundo a Defesa Civil, que não vão gerar preocupações aos ribeirinhos e às famílias que moram ao longo do leito do rio Itapecuru, na cidade de Caxias. E a gente deve aguardar, inclusive, o índice pluviométrico, realmente, nesse período do ano, ele tende a ser aumentado por conta do período chuvoso que começa, o que é importante demais para a agricultura do município de Caxias, tanto a agricultura de subsistência quanto aquela que as pessoas produzem, que sobram extra e elas vendem essa produção. Nós conversamos, na realidade, nós temos um áudio que a gente vai exibir agora, do Capitão Malheiros, que é o coordenador da Defesa Civil de Caxias, onde ele explica qual é a situação do momento e como a gente deve ficar tranquilo. Por enquanto, diante, nós devemos ficar bastante tranquilos, segundo ele, porque a situação do rio ainda, o rio está baixo, o que nos traz aí um nível de tranquilidade ainda maior. Vamos escutar o Capitão Malheiros. Aqui é o Capitão Malheiros, coordenador da Defesa Civil da cidade de Caxias, informar à população que, nesses primeiros dias do ano, as poucas chuvas que caíram na região ainda não são sinais de preocupação para a nossa região. Tudo sob controle. A coordenação da Defesa Civil do município está acompanhando, juntamente com os outros órgãos, como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, através da Agência Nacional de Águas, e os outros órgãos que fazem a regulação desse período de chuvas. Nós temos sob controle toda a situação, inclusive com todas as famílias cadastradas que moram em áreas de encostas e aquelas também que residem ali às margens do Rio Tapecuru e adjacências. Por primeiro momento, diz a população que não há motivo de preocupação, mas que nós temos um monitoramento constante desse período de chuvas que se inicia agora do ciclo do inverno para todo o estado do Maranhão. Outras informações em nossa programação. Julio Mar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. E aí E aí Obrigado.